Acústico da Trans Nosso amor não pode morrer, você tem que me perdoar Eu te juro, foi sem querer, eu não fiz pra te magoar Eu sei que é barra, mas você tem que me perdoar Eu dei mancada, quero consertar Manda um abraço pra galera do arte popular na sintonia da Transcontinental Tá fazendo um greve de amor, greve de amor, greve de amor comigo Deixa eu ter um pouco de calor, só um pouquinho mais de calor Tá fazendo um greve de amor, greve de amor, greve de amor Você tem um bolo de escala, joga a capacinha pra cima e bate na bola da mão Tá fazendo um greve de amor, greve de amor Deixa eu ter um pouco de calor, só um pouquinho mais de calor Tá fazendo um greve de amor, greve de amor, greve de amor Deixa eu ter um pouco de calor, só um pouquinho mais de calor Deixa eu ter um pouco de calor, só um pouquinho mais de calor Nosso amor não pode morrer Vamos lembrar Canta aí 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 Mas posso enlouquecer Se perder lá E vem, vem, vem Tá em nós Tá no ar Tá na terra, no mar Nas estrelas Nosso amor Nosso amor Viva em paz Mas posso enlouquecer Se perder lá Vem na palma, na palma da moça E vem na palma, na palma, na palma Balaiá, balaiá, balaiá É a turma do pagode Não tá junto? É a paixão queima pra valer Meu coração dispara Meu coração Só mais vinho Quando estou ao seu lado Já não vivo sem você Sem você Nosso amor É a dor do pecado Nosso beijo é mais que prazer Tá em nós Tá no ar Tá na terra, no mar Nas estrelas Nosso amor Nosso amor Viva em paz Mas posso enlouquecer Se perder lá Tá em nós Tá em nós Tá no ar Tá na terra, no mar Nas estrelas Nosso amor Viva em paz Mas posso enlouquecer Mas posso enlouquecer Se perder lá Palma na palma Palma na mão Palaiá, 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 palaiá Esse é o clima Esse é o clima Vamos vivão Palaiá, palaiá, palaiá Pra quem tá apaixonado Momento bom Gostosinho Palaiá, 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 palaiá Palaiá, palaiá, palaiá Palaiá, palaiá, palaiá Pelo tempo o céu tava lá Tinha uma energia no ar Eu não sei se fiz com ele, sei Sei que eu não queria te perder Sem dizer adeus, me sorriu Se virou pro mar, foi sutil Mas não tornarei o celular Já sabia que eu ia ligar Não deixei o sol me dizer Que uma onda ia chegar Pra tirar de mim sem perceber Tudo que eu tinha de você Esperei a lua chegar E deixei a noite passar Só em volta pude adormecer Viajei num sonho pra te ver Gostei de ter você de vez Na minha vida Quero te amar Deixar a timidez adormecida Quero te amar Depois voltar ao mar E ao mesmo céu com fé agradecer Por ter deixado O nosso amor rolar O amor é tudo o que se pode ter Gostei de ter você de vez Na minha vida Quero acordar Deixar a timidez adormecida Quero te amar Depois voltar ao mar E ao mesmo céu com fé agradecer Por ter deixado o nosso amor rolar O amor é tudo o amor rolar O amor é tudo o que se pode ter Na laiaf De repente o céu tava lá, tinha uma energia no ar Eu não sei se fiz por vencer, sei que eu não queria te perder Sem dizer que Deus me sorriu, se virou pro mar, foi sutil A lua do nariz no lugar, já sabia que eu ia ligar Não deixei o sol me dizer, que o calor me iria chegar Pra tirar de mim sem perceber, tudo que eu tinha de você Que serei a lua chegar, deixei a noite passar Só então não pude adormecer, viajei num sonho pra te ver Gostei de ter você de vez na minha vida Quero acordar, deixar a timidez atornecida Quero te amar, depois voltar ao mar E ao mesmo céu com o pé agradecer Por ter deixado o nosso amor rolar O amor é tudo que se pode ter Gostei de ter você de vez na minha vida Quero acordar, deixar a timidez atornecida Quero te amar, depois voltar ao mar E ao mesmo céu com o pé agradecer Por ter deixado o nosso amor rolar O amor é tudo que se pode ter Lá, 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 Acústico da Trans